Bom dia Maurício, vamos na missão hoje de acordar aquele ser humano pequeno, vocês vão ver o que eu passo todo dia, vamo lá, vambora exits pela rapidez, vambora agora TRAMPORTA UAUU E agora tem que trocar o menino, porque elas vão trocar, gente. Vem, 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 vem. Eu vou conseguir passar um negócio na cara, vou me trocar, e ele nada. Bora pro cardio? Só passo aqui pra pegar o meu segredinho aqui que o Renato Cariani adora. Aí irmão, isso aqui é pra você, ó. Aguinha com gás. Ah, o meu segredo já é outro, porque eu já acordo com fome. Então vou parar de jejum, arrumar o texar quem dá uma segurada na fome, porque senão ele para o carro de... Bora. A academia tava muito cheia ali, a galera já usando as esteiras paranéticas, então a gente vai pra aqua agora fazer o cardio. Eu mereço, eu mereço uma criança dessa dentro de casa, ele faz isso todo dia comigo. Eu achei que ele não ia fazer agora. Eu acreditei. Posso? Ah, irmão, isso daí é pra todos, né? Eu também tava com esse francinho do ministro da Preparação. O Vitor tava mais do meu lado todos os dias, ele lembra. E é normal, mano. É normal, porque quando você tá comendo um porcaria, você tem uma ingestão calada com a alta. gordura, sódio, né? Isso mantém, querendo ou não, um músculo mais cheio, só que de retenção, né? E agora quando você faz a limpeza na dieta, começa a expelir tudo isso, né? E aí você começa a sentir um pouco flat mesmo. Fechou, irmãozão. Tô firme e forte aqui, tô indo fazer o primeiro cardio do dia. Já vou te mandar umas fotos aí, atualizadas. Pra gente ver se vai mexer em alguma coisa. Vamos continuar assim. É... Mas é isso aí. Primeira semana realmente bem difícil. Mas tô focado, tô bem motivado. E... Vambora. Valeu, irmão. Fica com Deus. É... O Brandon mandou um áudio aqui. Ele tá lá na Califórnia, mas a gente se fala todos os dias, né? Que ele tá me acompanhando aí, me ajudando nessa preparação. Então todo dia ele me chama, pergunta como que tá a dieta, como que tá. E aí ontem à noite ele me chamou, perguntou como estava e... Falei pra ele que a primeira semana é difícil, né? Acho que pra todo mundo. Não só a questão da adaptação, mas a questão de... Você ver resultado no shape. Parece que quando você começa a dieta, foi tudo que ele explicou no áudio. Parece que o shape dá uma caída no começo, né? Parece que você fica pior do que antes na primeira semana. Parece que agora que eu tô fazendo, ao invés de melhorar, tá piorando. É... Mas essa é a pior fase pra todo mundo. Pra quem começa a fazer uma dieta de primeiras na vida, As duas primeiras semanas não é difícil. Então você passando dessa fase, aí é onde começam a vir as melhores. Você começa a ver o resultado no shape aí, onde você... Então é crucial que nessas duas primeiras semanas você mantenha 100% o foco. Pra passar por ela e aí começar assim, ver os resultados aparecer e... E se empolgar ainda mais. Foi exatamente o que ele me mandou aqui. E aí a gente vai fazer o card aqui agora. Eu vou mandar as fotos pra ele de jejum. Pra ele ver como tá o shape, como tá respondendo e... Ver se vai ter alguma alteração. Alguma... Uma coisa nova aí no protocolo. Mesmo ele lá... Todos os dias a gente conversa e... Vai mantendo ele atualizado pra gente... Tentar fazer o melhor. Tentar fazer o melhor. Bom galera, nós começamos a fazer o card aqui. Vou fazer aqui 40 minutos de card em jejum. E pro tempo passar mais rápido. A gente coloca aqui... Na Integral TV e vai assistindo ao vídeo aí. Na hora que você ver, já passou os 40 minutos rapidinho. Hoje aqui ó, vou assistir o último vídeo do Brandão O Brandão Leg Day na Meca Por aqui ó, vai que vai Fim de cardio, bastante suada Bom gente, eu tô extremamente feliz E ele tem agora engrenada nessa aventura aí Graças ao Rafa, ao Cariane aí que conseguiram convencer ele Porque eu falando não vai, né? Normal É muito importante assim, né? É eu, vocês aí do outro lado, curtindo, acompanhando a gente Isso faz toda a diferença, motiva Faz a gente acordar de manhã, ir lá fazer o cardio Fazer tudo que tem que ser feito realmente Porque vocês dão suporte pra isso, né? Isso move a gente E eu tô aqui, né? Sempre com ele do lado pra apoiar Pro que ele precisar, pra incentivar E fazer ele acreditar um pouco mais nele E agora vai Acho que agora a gente vai ter um resultado bem legal E é isso aí, contamos com vocês Bom galera, terminou o card de jejum Como eu gosto de esperar uns 30, 40 minutinhos pra fazer a primeira refeição Eu moro aqui 3 quarteirão da água Tem uns 25 minutinhos aí Então vamos descer ali pra sintetizar um pouco de vitamina D Agora tem que fazer o café da criança Enquanto ele vai lá na piscina dele E eu, vocês sabem que a fome aqui, ó É tamanho do mundo Então eu não aguento Eu já quero chegar e comer logo Eu já quero chegar e comer logo Música Sabe nadar, Júlio? Sei Sou praticamente o Malcolm Phelps Música O café da manhã da vez está sendo ovos mexidos Não é mais a farofa Agora são os ovos mexidos Vocês vão ver o resto ali na mesa Como é Pensando que ser mulher de bodybuilder é fácil Tem galera que fala assim Ah, mas vocês São da mesma área Vocês são fitness É fácil acompanhar quando tem um marido Que faz a dieta também O problema é que não contaram para essas pessoas Como é a dieta de um bodybuilder Umas vontades A Karen me entende bem nesse assunto O meu off é mais ou menos próximo do pré-context dele Então a gente passa umas vontades Música Música A parte da proteína do meu café da manhã Fica por conta da Oi 100% E clara de ovo pasteurizada E eu ainda uso uma bananinha Vou mostrar para vocês Põe a banana 30 segundos aqui no microfone Para ficar mais fácil de amassar Ficar bem molinha E ela solta um pouquinho a água Então é mais fácil de misturar Porque eu não preciso colocar água Bom, vou preparar o meu mingau Aqui estão os ovos já prontos Que a Julia fez Vou fazer o mingau de aveia Clássico Mingau de aveia Mingau de aveia É o segredo do Rafa Então Esse é o mingauzinho que o Rafa faz Cariane Toda manhã Aí aqui ó Para você fazer o mingau Coloca numa vasilha com tampa Um pouquinho de água fervendo E aí você tampa E a água fervendo ali já vai cozinhar a aveia Aqui já vem morango, blueberry, amore e mitil As frutas vermelhas são potentes de antioxidantes né Para a gente que treina, é pesado, faz cardio Vamos bater os radicais livres Além de ser uma fonte de carbo também, de frutose Gente, esse sabor de bolo de aniversário que a integral fez É sacanagem Tô tão triste que meu potinho tá acabando Dá uma olhada aqui como ele tem uns Granulados ó Coloridos, é a coisa mais fofa E é uma delícia Dá um cheirinho de De bolo mesmo Na hora que Um cheirinho de sei lá De manteiga, de bolo Fresquinho saindo do forno É muito, muito bom Tô apaixonado Antes de eu colocar o cacau gente Olha que fofo Demais né Só integral médica Para fazer uns lançamentos desses Aí aqui ó, destampou A aveia já tá cozida Colocar aqui as frutas vermelhas Aproximadamente 100g de frutas vermelhas Pouquinho de adoçante só Só para dar um saborzinho na vida Então aqui tá pronto o mingau Os ovos Tem mais duas fatias de pão Então aqui tá meus ovos Dois pães 60g de aveia 100g de frutas vermelhas O cafezinho tá saindo Nossa, é um forno aqui em São Paulo A vontade era ficar lá na piscina o dia inteiro né Mas, como eu tenho responsabilidades Aqui a gente vai fazer nosso café da manhã E dar continuidade Então eu tenho aqui ó, proteína dos ovos Mais ou menos 8 claros 3 ovos inteiros Aí o carboidrato Dois pães integrais 60g de aveia E 100g de frutas vermelhas Tomar um cafezinho aqui Cafezinho com adoçante E depois eu vou mostrar um segredo pra vocês Tem um segredinho aí O Brandão vai me matar Não, não é brincadeira Ele já sabe já O Brandão tá me ajudando na preparação né E aí nesse começo de preparação Eu falei ó Brandão Tem uma coisa que eu não abro mão De comer Que desde a minha infância eu como isso E eu adapto esse alimento pra minha dieta No horário e na quantidade certa E aí a gente conversou E aí Ficou o seguinte Como eu acordo eu faço o cardio Faço a refeição e depois eu quero treinar Então essa minha primeira refeição Tem que ser uma refeição bem pesada Tem uma refeição com alto teor de carboidrato Proteína Porque após o cardio Faço ela e já vou treinar musculação Então essa aqui é uma das principais refeições do meu dia É onde eu consumo mais carboidrato Eu consumo mais proteína Porque ela tem que não só me recuperar do sono e do cardio Como também ela vai ter que me dar suporte pro meu treino Então eu dou uma acrescentada boa aí de carboidrato e proteína Pra poder aguentar o tranco no treino depois Bom galera, vamos começar aqui a nossa refeição E aí a gente vai bater no papo Ó, eu acho um absurdo o Renato falar que eu como muito Porque quatro fatinhas de pão no café da manhã não é nada Entendeu? Eu acho que as pessoas tinham que me defender Não é? Ó, eu gosto Peraí mais uma garfadinha Bom galera, como vocês acompanharam aí Decidi voltar a competir aí Graças aos meus parceiros de time Renato Cariani, Rafael Brandão, Horst Então nós já decidimos o campeonato que eu vou Nós conversamos com o Terry e com o Temer Que são os organizadores do Musical Contest Nos convidou a participar do Night of the Champion Que vai acontecer na Califórnia em San Diego em maio Primeira semana de maio Então eu já tenho data Estamos aproximadamente aí há 14 semanas de preparação É muito bom, né? Quando você tem uma data Aí você realmente se compromete, né? Você tem uma regularidade Porque você tem a data Você sabe programar Você se programa melhor E queria agradecer a galera que comentou lá no vídeo Muito comentário bacana A galera apoiando A galera querendo ver aí essa preparação Então fico muito feliz Muito obrigado a galera que está acompanhando Vocês não sabem quanto nos motiva isso É vocês que movem tudo isso na verdade, né? Sem vocês nós não somos nada Então tudo depende de vocês para acontecer Então quero poder Hoje foi só o primeiro início aqui Da minha preparação Então mostrei aí o cardio Mostrei a primeira refeição Vou mostrar um segredinho daqui a pouco para vocês E a gente vai acompanhando Uma coisa que vocês ouviram lá no carro O áudio do Brandão Queria comentar um pouco com vocês sobre isso É... Tanto para um atleta Quanto para uma pessoa sedentada Que começa a fazer dieta Começa a querer fazer um planejamento Dieta e treino As duas primeiras semanas são as mais difíceis Tanto para o seu planejamento alimentar Quanto também para o seu psicológico Por quê? Você vem de uma demanda de refeição muito calórica Você cobre muito sódio, muita gordura, muito carboidrato Acaba que você está sempre com a musculatura cheia, né? Apesar de você estar com o BF alto Você está retido Você está cheio, né? Então dá aquela pressão que você está mais cheio Quando você entra no planejamento alimentar A tendência é você começar a depletar A água e o carboidrato dos seus músculos Então você começa a dar aquela murchada, vamos dizer assim Você começa a sentir um pouco mais murcha Mas ao mesmo tempo você ainda não está definido, né? Você ainda está com o percentual de gordura alto Então você fica meio flat e parece que você fica... Parece que fica mordo, né? É, mordo, né? Fica assim sem densidade Então essa é a fase mais difícil para a sua cabeça Por quê? Você começa a fazer dieta, treinar E você fala Pô, de vez de eu melhorar eu estou piorando Mas passou essa primeira, segunda fase Essa primeira, segunda semana Aí seu shape vai começar a responder melhor Ele já vai se adaptar Ele vai entender o processo que está sendo feito no seu organismo E aí vai começar realmente essa oxidação de gordura Começar a tirar água subcutânea Onde você vai começar a ver uma densidade melhor Você vai ver um pump melhor no treino Então por isso que essa primeira fase é a mais difícil, né? E é onde muitas pessoas, não só os atletas Mas principalmente as pessoas comuns Desistem da dieta Primeira, segunda semana é onde as pessoas Largam a mão de tudo Então você tem que ter disciplina Tem que ter disciplina e acreditar Que passando essa fase as coisas já começam a melhorar E a hora que vem a velocidade é absurda Aí você, cada dia que você acorda Você vê uma mudança no seu shape Então a gente está passando por esse processo Conversei com o Rafa agora A gente vai dar continuidade aí E aos pouquinhos mostrar cada vez mais Mostrar as próximas refeições Mostrar os treinos E é isso, galera Daqui a pouco é Até pra você é difícil, né? Não é? Até pra gente que já está acostumado Já treina há muito tempo Realmente é complicado essa primeira semana Parece que o físico regride Mas é normal Uma coisa é você ter um estilo de vida saudável Tentar fazer escolhas melhores Agora quando entra a preparação para um campeonato Você tem ali um X e Y de comida Um horário E aquele planejamento tem que ser seguido, não é? Não pode ficar tendo muita substituição Muita coisa Então tem um período ali de preparação E é montado um planejamento em cima disso Lógico que pode haver algumas alterações Então muda muito de você comer de forma saudável Mas livre E eu acho que essa faz toda a diferença aí No resultado para o campeonato Hummm Como prometido Agora o meu segredo pré-treino Vamos lá Whey Protein Leitininho Iogurte E... Nescavó Esse aqui vai ser o meu pré-treino Conversei com o Brandão Uma coisa que eu não tirava Porque eu como isso aqui desde o ano 2000 Tá? Então como eu falei para vocês Como eu venho de um período longo de jejum Que eu estava dormindo Acordei, fiz cardio em jejum Aí o que acontece? O que que acontece? Eu preciso É... Fazer uma refeição Para eliminar esse jejum O cortisol está alto Para me recuperar do cardio E também fazer uma refeição pré-treino Que é o suporte aí O treino de musculação pesada Então além daquilo tudo que eu comi Eu vou dar agora um suporte de carboidrato Basicamente Isso aqui é um cereal Consílio de flocos de milho Carboidrato de amido Eu vou enriquecer ele com o E-Protein Mais o leite e o iogurte Ou seja Eu vou ter uma refeição pré-treino Com muito carboidrato Principalmente o carboidrato De rápida absorção Mais a minha proteína Né? Baixo teor de gordura aqui Então... É isso galera Isso aqui É que vai fornecer Toda a energia que eu preciso do treino E lógico Que meu treino vai ser bem pesado E pós treino eu vou fazer outro cardio Tá? Então Pra mim essa refeição aqui Foi bem elaborada Pra que eu possa suportar aí Sem degradar minha massa magra E quem vai me ajudar hoje Na minha refeição Ó aqui quem tá aqui hoje Ó Ah moleque Aqui é o Marcos Pra quem lembra do último vídeo Que a gente fez Da despedida do Brandão O Marcos tava lá na academia treinando E muita gente comentou lá Pô, quem que é o Marcos? Quem que é esse menino? Ele é filho do Giga? Eu não sabia que o Giga tinha filho Na verdade o Marcos Ele é filho da Eliette Né? A Eliette é nosso braço direito Aqui em casa Ela que ajuda nós aqui A organizar toda a casa Se não fosse a Eliette Ia ficar uma bagunça aqui Né Marcos? Não ia É nosso parceiro aqui Né Marcos? Vem aqui Ele tá sempre me acompanhando Me ajuda em tudo que eu faço aqui Né Marcos? A gente assiste TV junto Netflix E o Marcos foi aquele dia lá Acompanhar a gravação Vai fazer musculação Marcos? Quando você crescer? Vai né? Com quantos anos você vai começar a fazer musculação? Lá pros 14 e 15 né? Com 15 anos o Marcos já vai fazer musculação Então é um inscrito no canal Acompanha todos os vídeos Acompanha todos lá né Marcos? Já assistiu tudo lá né? Você já conhece... Quem que você já conhece do canal? Que tava lá na festa, lembra? É... Eu... Esqueci... O Cariane Você conheceu o Cariane Quem mais? Tomaiolo Brandão Horst Já conheceu todo mundo né? Então o Marcos tem 6 anos Ele já acompanha Falou que quando crescer Já vai fazer musculação né? Você vai me acompanhar aqui na minha refeição O que você acha? Vamos pôr um tiquinho de leite Só mais um pouquinho né? Vamos colocar aqui ó Iogurte Deve estar com vergonha Vamos colocar agora Whey Whey Protein Ai Marcos Quando você crescer aqui É que você vai tomar É... Whey Protein Vamos misturar bem aqui Vamos misturar bem aqui Esse Whey aqui é tão bom Que ele não precisa nem bater Que ele já dissolve Tranquilamente E agora O segredo dos campeões Marcos Gosta ele nesse calvó? Gosta? Vai começar a tomar aqui desde cedo É pra ficar monstrão hein Marcos Aham Vai ficar monstrão É... Aqui é dark Quem quiser Marcos Tá bom Marcos? Tá bom? Mais um pouquinho né? Tá pronto Tá pronto Aqui ó Pré treino de monstro né? Ei Marcos Pré treino de monstrão ó Eu não gosto de gente Tem leite não Tem leite não De leite não Hummm Hummm Mostra o muque aí Mostra o muque aí Que você vai ficar monstrão Faz assim Esse aqui tá bom Tá gostoso né? É Não É que tá bom Hummm Como é assistir numa TV né? Hummm Mais um pouquinho Jamais Eu tenho que comer Então Galera mais um dia aí Início dessa nova jornada com a gente Com ele né? Vamos todos juntos Contamos com vocês Deixem o seu comentário aí Seu like Se inscrevam no canal Pra vocês não perderem nada E acompanharem essa volta dele aos palcos aí em breve né? Tamo junto é nóis É isso aí Esse aqui foi o início da minha preparação É É Mostrar o comecinho dela Mas a gente vai gravar novos vídeos Mostrando as outras refeições Meus treinos É Se você gostou Deixa seu like aí Manda seu comentário Fala pra galera se inscrever no canal A gente vai trazer bastante conteúdo desse ano Muita gente vai competir Muitos atletas E a gente vai mostrar a preparação de cada um Beleza? Então é isso aí galera É nóis Tamo junto Até a próxima